O mais interessante é que o primeiro atendimento que ele fez por telemedicina foi um atendimento particular. Ele estava lá na casa dele e recebeu uma mensagem de um amigo pedindo um exame para um amigo dele, um amigo do amigo, vamos dizer assim. Então, ele falou assim, o cara me pediu um exame. Eu falei, não, olha só, o exame tem uma responsabilidade médica. Não é só um pedido de exame, não é um papel. Não é só, ah, pede um exame. Tem o teu carimbo e assinatura. Claro que online é a sua assinatura digital ali. Então, é um ato médico, tem uma responsabilidade. E se você pede um exame para um paciente, por exemplo, e ele tem uma outra doença que não foi investigada, mais grave. Então, é interessante você fazer uma avaliação dele. Oferece uma formalização. Como era uma situação relacionada à síndrome gripal, a pessoa não queria se deslocar em um pronto-atendimento presencial. Então, muito bem. Foi oferecida a telemedicina. Quem escolhe a telemedicina é o paciente. Ele optou pela telemedicina. E eles fizeram a primeira interação dele lá. Ele fez a consulta. Ele fez lá a consulta dele. Porque a primeira consulta que ele fez foi particular. Ele ficou super feliz. Bah, cara. Fiz uma consulta particular. Ganhei mais do que uma hora de plantão lá que eu faço. Olha que legal. E ele nem acreditava que o cara ia aceitar. Eu também. Falei, pô, que legal, cara. O cara topou, né? Cara, que legal. E olha só, que bom. Porque se ele fizesse uma coisa informal, ele ia dedicar o tempo dele. Ele ia ter que usar um certificado digital, entrar no sistema de receituário, enviar esse documento. Ele ia perder tempo, né? Ele ia perder tempo ali naquele momento. E tempo, gente, precisa ser remunerado. Você está deixando de ficar com a tua família. Você está deixando de fazer as coisas para você. Você, às vezes, está deixando de ajudar outras pessoas porque você não está se ajudando. Então, primeiro, você precisa estar bem para poder ajudar outras pessoas. Quando a gente vai para a faculdade de medicina, a gente fala, ah, quero ajudar todo mundo e tal. Sim, mas se você não estiver bem, como é que você vai ajudar os outros, né?